Olá alunos, alunos e aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Hoje vamos aprender a como gravar com o microfone. Igual vocês estão me ouvindo, é possível no Audacity gravar com o seu microfone. Isso é uma dúvida comum de alguns usuários que às vezes não conseguem escolher a opção certa ou nem conhece a opção de preferência do Audacity que você reconhece o microfone que você tem. Vamos ver qual é essa opção e como gravar. Bem, antes de começarmos a gravar, a opção de gravar já tem um atalho padrão. Assim que você passa a setinha nessa opção aqui, nesse botão vermelho aqui, você deixa a setinha em alguns segundos e ele vai falar gravar com o R ou Shift R. Aí ele começa a gravação, beleza? Se você vir aqui e digitar em preferências ou Ctrl P, você abre as preferências referentes ao Audacity. Então, você vai ter na primeira opção dispositivos. Você nem precisa mexer na opção ali à esquerda. Aqui temos a interface, aqui temos reprodução e a gente tem a de gravação. Então, aqui exatamente nessa parte é referente as opções de gravação. Nessa opção de gravação, a gente pode clicar em dispositivo e você vai ter várias opções ou talvez não tenha as mesmas opções que tem no meu. Então, dentro dessas opções, você pode escolher uma por uma e testar. Você pode, pelo termo, analisar. Por exemplo, esse aqui é Front, Mic, já dá para ver que é relacionado ao microfone 1. E esse R ou R, dependendo de como você quer pronunciar, essa opção seria mais referente ao microfone que você conectou na parte traseira do seu computador. E Front seria mais na frente, porque o computador pode ter, por exemplo, o computador desktop, ele pode, normalmente, ele tem a entrada na frente e tem atrás. Isso é muito fácil de descobrir. Então, você pode escolher, como o meu está aqui atrás, eu coloco essa opção, ok. Beleza. Como que você sabe se está gravando? Claro, é quando você ouve, mas na hora que você fala, ele cria ondas ali, né? Então, vai subindo e desce de acordo com a sua voz. Então, ali você já percebe que você está gravando assim que você clica aqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou gravar. Clico, ou atalho R ou Shift R, e dou um clique. Eu posso clicar também. Clico e solto. Oi. Olá, alunos, alunos e aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Ó. Stop. Beleza. Observe aqui, ó, como que ele gravou. Tá vendo? Então, se eu clicar aqui em qualquer parte, eu clico no botão esquerdo e dou play, clica aqui no play, ó. Oi. Olá, alunos, alunos e aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Stop. Beleza. Então, percebemos que gravou. Então, pra quem não conhece, quem tá começando a usar o Audacity, é importante saber onde você vai nas preferências do Audacity, você consegue ajustar isso, que é referente aos dispositivos. Então, o Audacity aqui está em português, tá bem fácil de achar ali em preferências, então é bem tranquilo configurar essa questão de áudio. Então, esse é o objetivo dessa videoaula. Só para complementar, indica em preferências, você também tem a opção de reprodução. Essa opção de reprodução, ele escolhe aqui a padrão, você também pode alterar. Caso você não consiga escutar nada no Audacity na sua caixa de som, ou no seu fone de ouvido, seja o que for, normalmente ele já funciona com padrão. Ele reconhece a padrão do seu computador. Mas caso tenha algum caso específico, que realmente não tá nem pegando a caixa de som, nem nada, só no Audacity, então ele tem essa opção de dispositivo e tem a interface também. Tá vendo? Normalmente essa interface é a padrão que ele escolhe, mas a reprodução você tem várias opções. Ele escolhe a padrão do seu sistema. Então aqui tudo certo, beleza? Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, você pode deixar seu comentário. Lembrando que existe a playlist do curso, que você pode conferir essa e outros videoaulas.